A CIDADE NO BRASIL 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 Música CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Mas sei que estou para sempre presa À ternura sem defesa Que eu vejo Sozinha, sozinha numa cama que é só minha Espero o teu corpo que eu tinha Que eu tinha só mesmo Se ouvires o chorar de uma criança Um grito de vingança Sou eu Quem parte tão perto nunca leva As saudades da partida As amarras de quem sofre Quem fica, quem fica esperando toda a vida Das saudades de quem parte e dos olhos De quem move Sou eu De que eu sou o vento Conte o pensamento No teu Sou eu Na naís do esquecimento Contra ti e contra o tempo Sou eu Quem parte tão perto nunca leva As saudades da partida E as amarras de quem sofre Quem fica, quem fica e celebra toda a vida Das saudades de quem parte e dos olhos de quem Em nome Enquanto dia E as saudades da partida Tão perto que nunca leva As saudades da partida As amadas de quem parte Quem te fica Quem fica é que se lembra toda a vida Das saudades de quem parte E dos olhos que têm em volta Meu corpo é um barco Sem deporto Tempestado no mar o porto Sem ti Teu corpo é apenas um deserto Quando não me encontro perto De ti Teus olhos São glórias do sejo São as praias que eu não vejo Em ti Teus olhos São as lágrimas de tejo Onde eu fico e me revejo Sem ti Quem parte de tão perto Nunca leva As saudades da partida As amadas de quem sofre Quem me fica É que se lembra toda a vida Das saudades de quem parte E dos olhos de quem morre Não sei Não sei se orgulho da tristeza Nos dó mais do que a pobreza Não sei Mas sei Que estou para sempre presa A ternura A ternura sem defesa Que eu venho Sozinha Sozinha numa cama Que é só minha Espero teu corpo Que eu tinha Que eu tinha Só mesmo Se ouvires Se ouvires o chorar De uma criança Um grito de vingança Sou eu Quem parte tão perto Nunca leva As saudades da partida As amadas de quem sofre Quem fica Quem fica É que se lembra toda a vida Das saudades de quem parte E dos olhos De quem morre Sou eu De quem eu sou o malvente Contigo pensamento No trelo Sou eu Na naís Do esquecimento Contra ti Contra o tempo Sou eu Quem parte tão perto Nunca leva As saudades da partida De quem parte De quem sofre De quem sofre Quem fica Quem fica É que se lembra toda a vida Das saudades De quem parte E dos olhos De quem Quem morre De quem De quem Se não De perto nunca leva As saudades da partida As amadas de quem parte Quem fica Quem fica é que se lembra toda a vida Das saudades de quem parte E dos olhos que tem a mão E dos olhos que tem a mão